. 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 Tô aqui na praia, deixa de ser bobo, você tá vendo que eu trabalhando, eu tô na praia. Tô ignorando. Tô na praia, ó. Rapaz, deixa de ignorância, rapaz. Ei, rapaz. Deixa que eu tô trabalhando com a fome do cabrudo. Ei, ei, tá trabalhando não, tô na praia. Ai, cavalo. Ei, rapaz. Cavalo batizado. Tô trabalhando, rapaz. Ah, se arrombar, cavalo batizado. Tem nada.